Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6. Eu vou ler só um versículo, mas você mantém a sua Bíblia aberta, tá bom? E a minha versão é um pouquinho diferente, então eu vou pedir para ele colocar o verso 23. Juízes 6, 23. Vou ler só esse versículo, você mantém a sua Bíblia aberta. Eu vou ler na minha versão, mas você pode acompanhar na sua. Diz-se o Senhor. Que a paz esteja com você, disse o Senhor. Não tenha medo. Você não vai morrer por causa disso. Quantas estão felizes com essa palavra de encorajamento? A gente sabe que nessa passagem aqui, Deus estava se dirigindo a Gideão. O anjo do Senhor estava falando com Gideão. Quem foi ele? Um israelita da tribo de Manassés. E eles haviam entrado na terra prometida. Esse período aqui era o período em que Israel já havia conquistado a terra prometida. Eles haviam passado 40 anos peregrinando no deserto. Por causa de murmuração, por causa de desobediência. E toda uma geração morreu e somente os que nasceram e aqueles que eram da geração também de Josué e Caleb entraram em Canaã. E Deus foi bem claro em dizer. Destruam todos os povos inimigos. Eu não quero vocês se misturando com eles. Eu não quero vocês adorando os deuses deles. Era um tempo da dispensação da lei, gente. Era um outro tempo. Nós que somos crentes sabemos disso. Mas eu estou aqui explicando para alguma visitante, alguém que não conhece a Bíblia. Que a gente está falando de um tempo que a dispensação era diferente da que vivemos hoje. E no tempo da dispensação da lei, Deus tinha outra maneira de agir. Para com os povos pagãos, para com os povos inimigos. Eles eram cruéis. Eles não poupavam seus inimigos. Eles adoravam a deuses falsos. E eles incitavam o povo de Deus a adorá-los também. E a Bíblia é bem clara também em dizer que Deus ordenou que eles fossem totalmente exterminados. E que a terra fosse conquistada. Mas Israel não obedeceu tanto assim. Israel obedeceu mais ou menos. Uma parte do povo, eles destruíram. A outra parte, eles deixaram. E foram fazendo aliança com aqueles povos. E foram se casando com as mulheres daqueles povos. E as mulheres também se casaram com os homens daquela região. E eles acabaram sendo induzidos a adorarem a deuses falsos. Justamente aquilo que Deus não queria que acontecesse. Justamente aquilo que Deus queria impedi-los de viver. Eles passaram a viver. E sabe qual foi o resultado? Eles foram escravizados pelo pecado. Olha o que diz aqui. Capítulo 6, verso 1. Diz assim. O povo de Israel voltou a pecar contra o Senhor como antes. E de novo o Senhor permitiu que ele fosse dominado pelos inimigos. Toda vez que o povo de Deus se arrependia, clamava a Deus e obedecia a instrução do Senhor. O Senhor vinha e abençoava com o tempo de paz. Todas as vezes que eles desobedeciam, Deus os entregava nas mãos dos seus inimigos. Porque existe uma lei de Deus que nem mesmo ele quebra. Que o salário do pecado é a morte. Morte dos sonhos, morte dos projetos também. Morte das promessas de Deus. Mesmo que seja uma morte temporária, mas é uma morte. O pecado ele leva muita coisa. E quando o povo de Deus começou a pecar, o pecado entregou o povo ao domínio dos midianitas. E os midianitas eram um povo inimigo, um povo cruel. Eles eram, na verdade, descendentes de Abraão com a sua esposa Quetura. Uma esposa que ele casou depois que Sara morreu. E a Bíblia diz que o filho da promessa era Isaac. Mas Abraão teve outros filhos com concubinas e com outras mulheres que ele teve. E depois que Abraão morreu, ele deixou herança e mandou que esses filhos fossem para longe. Porque o filho da promessa era Isaac. O filho que representava o povo de Deus. O Israel de Deus. Porque toda a Bíblia aponta para Jesus Cristo. Aponta para o que estamos vivendo nos dias de hoje. Nós somos o Israel de Deus porque fomos enxertados nessa família através do sangue de Jesus Cristo. Hoje nós vivemos essa dispensação da graça. Mas a gente está falando de uma época em que eles estavam vivendo sob a lei. Sob os mandamentos que só existiam para mostrar para eles que eles jamais conseguiriam segui-los. E depois que Jesus veio ao mundo, ele veio para provar que através dele nós podemos, nós temos o poder de vencer o mundo, de vencer o diabo e de vencer a nossa carne. Israel tinha perdido para o pecado. Então, por isso, Israel estava perdendo para os midianitas. Deixa eu dizer uma coisa para você, mulher. Se você quer ser uma mulher relevante na terra, você não pode negociar com o pecado. Você não pode obedecer a Deus mais ou menos. Você não pode abrir a Bíblia e dizer essa parte sim. E depois abrir outra página e dizer essa parte não. Ou você aceita de Gênesis a Apocalipse, tudo que está escrito aqui, como sendo a palavra inspirada de Deus para a sua vida. Ou você vai dar a brecha para que Satanás te domine em alguma área da sua vida. E olha, ele conhece as suas fraquezas mais do que ninguém. Nós vimos aqui nessa peça que ele tem a eternidade inteira para estudar o nosso comportamento. Nós estamos aqui diante de um seminário, de um congresso, de uma conferência, que fala que nós precisamos ter relevância. O que é relevância? Importância. Nós precisamos entender que Deus não nos colocou aqui como povo dEle, representante dEle, nesse mundo, para que possamos passar despercebidas. Não. É para que as pessoas olhem para nós e digam assim, ali vai uma mulher de Deus. Ali vai uma mulher de fé. Ali vai uma mulher que reage diferente diante das circunstâncias. Ali vai alguém em quem eu quero me espelhar. Ali vai alguém em quem eu me inspiro. Mesmo que você não seja perfeita. Não deixe que o pecado te domine e te escravize no lugar da sua promessa. Querida, Deus te deu uma herança. E o diabo quer estragar aquilo que Deus te deu. Mas nessa noite eu vim aqui para te dizer que os dias do inimigo dominar a sua vida estão contados em nome de Jesus. Nessa área aí que você está pensando. Porque eu não sei qual é. Nessa área que tem conturbado o seu coração. Que tem te inquietado. Que tem te entristecido. E você tem dito, meu Deus, por que eu tenho perdido a batalha nessa área? Em nome de Jesus nós vamos sair daqui nessa noite. Com a certeza de que essa batalha foi vencida definitivamente. Sabe o que eu aprendo aqui? Em segundo lugar? Que não importa o quanto o inimigo tenha te enfraquecido. Você tem que encontrar força para clamar a Deus. A Bíblia diz que então o povo clamou a Deus. Olha aqui ó. Pedir para você manter a sua Bíblia aberta porque está aqui. No verso 6. O povo de Israel se enfraqueceu tanto com a presença dos midianitas. Que eles clamaram ao Senhor por socorro. Tem hora que a gente está fraca. E que a gente pensa assim. Eu não tenho nem força para clamar. Eu não tenho força para orar. A Bíblia já passou por uma situação como essa? Teve uma pessoa que perguntou para mim. Eu falei como é que você consegue força para cantar? Como é que você consegue força para adorar a Deus? Força para subir no púlpito e pregar a palavra? Eu falo assim. Eu respondia. Você não está entendendo? Eu não tenho para onde correr. Só Ele tem as palavras de vida. Eu não sei como é que alguém consegue enfrentar as lutas. Consegue lutar as suas guerras sem a presença de Deus. É isso que eu não consigo entender. O altar é o meu lugar de cura. O altar é o meu refúgio. E quando eu digo altar. Eu não digo aqui no púlpito visível. Onde vocês conseguem me enxergar apenas não. Eu digo altar. De adoração que eu ergo. Quando eu entro no meu quarto. Quando eu fecho a porta do meu quarto. Quando eu adoro o meu Deus. Em secreto. Porque não adianta nada você adorar a Deus aqui na igreja. Onde todo mundo está te vendo. Se você não é capaz de fazer isso com alegria. Lá no teu esconderijo. Onde ninguém pode te ver. O que que adianta todos te verem. E Deus não te ver. O que que adianta você estar linda e arrumada. Para encontrar com essa multidão de mulheres lindas e arrumadas. Se você não se adorna para Deus. Se você não se embeleza para Ele no seu esconderijo. E qual é a beleza que Deus quer ver em você. Um coração puro. Um espírito quebrantado e contrito. É esse que Deus não vai desprezar. E eu quero te incentivar a aclamar. Mesmo que você esteja vivendo o pior momento da sua vida. Eu acho que eu tenho alguma propriedade para dizer isso para você. Eu já passei algumas coisas nesses meus 47 anos de vida. Eu já tive que passar a madrugada orando para o meu marido chegar vivo ou morto em casa. Totalmente drogado. No morro. Eu já tive que ir lá no meio de tiroteio e buscar Ele para Ele não morrer. Não aconselho ninguém a fazer isso. É muito particular, viu? Eu já perdi a voz. E tive que adorar a Deus sem voz. Eu já enterrei um filho de 17 anos. E tive que continuar declarando que o milagre era eu. Eu já me senti fraca. Já me senti no pó. E muitas vezes eu acordo e digo. Deus, hoje é um dia que eu queria ficar aqui debaixo dessa coberta. 24 horas por dia. Eu queria que o sono não tivesse acabado. Mas aí vem o Espírito Santo de Deus com essa presença gloriosa. E me disse. Eu tenho uma armadura nova para você hoje. Hoje eu tenho um capacete novo. Hoje eu tenho um escudo da fé novo para você. Hoje eu vou calçar os seus pés com a preparação do Evangelho da Paz outra vez. Hoje as minhas misericórdias se renovam sobre a sua vida outra vez. Então levanta daí, mulher. Então eu vim dividir com você essa palavra. Não desista de clamar. Ainda que você esteja fraca. Ainda que você ache que não tem mais jeito. Você pode se levantar e dizer. Eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, eu. Já tenho fé pra descansar. Nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre. Gideão estava assim também. Enfraquecido. Porque os midianitas vinham e derrubavam tudo o que eles viam pela frente. Eles saqueavam a plantação. Eles não deixavam animais vivos. Eles eram como gafanhotos, a Bíblia diz. A ponto do povo de Israel ter que fazer cavernas para se esconderem, para esconderem as colheitas. Eles faziam túmulos para esconderem as colheitas debaixo da terra. Imagina você colher uma coisa e não poder usufruir, não poder mostrar. Imagina você receber uma vitória e não poder compartilhar. Porque o inimigo vem e rouba de você. Era essa a realidade do povo de Israel. Porque eles haviam desobedecido a Deus. Porque eles estavam debaixo da escravidão do pecado. Porque eles haviam dado legalidade ao inimigo. Só que eles clamaram a Deus. E o nosso Deus que é bom e misericordioso. O Deus que diz, clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O Deus Todo-Poderoso. Ele ouviu o clamor do seu povo. Muitas vezes ele já havia mudado a situação deles, usando juízes. E dessa vez ele foi atrás de um homem chamado Gideão. E quando ele chegou diante de Gideão, olha o que ele disse. Homem valente, o Senhor está com você. Será que tem alguma mulher valente aí perto de você, precisando ouvir essa palavra? Porque ela esqueceu de como ela é brava. De como ela é poderosa. De como ela é guerreira. Talvez ela esteja precisando ouvir. Mulher, você é valente. O Senhor é contigo. Você não está aqui à toa. Você sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus é especialista em usar pessoas improváveis para realizar os seus propósitos. Você acha que Deus vai te usar por aquilo que você tem, pelos diplomas que você tem, pela capacitação, pela sua linda voz? Uma armada. Deus pode usar todas essas coisas, mas não é por causa disso que Ele te usa. Ele te usa apesar de quem você é. Eu lembro que quando eu perdi a minha voz, eu fui fazer uma oração de crente para Deus. E eu disse para Ele, Senhor, está vendo só o que o Senhor fez comigo? Eu que sou tua adoradora. Desde o ventre da minha mãe, eu fui chamada para te adorar. E o Senhor permitiu que eu ficasse sem voz. E agora, como é que eu vou te adorar? Sabe qual foi a resposta que eu recebi de Deus? Quem disse que eu preciso da sua bela voz para ser adorada? A natureza me adora, as árvores me adoram, as pessoas me adoram em espírito e em verdade. Não é só com uma voz bonita. Será que se você não tiver a sua voz, você é capaz de me adorar? E você, mulher valente, você é capaz de adorar a Deus apesar daquilo que você não tem? Apesar do marido que você ainda não encontrou? Apesar do dinheiro que você ainda não ganhou? Apesar do sonho que você ainda não realizou? Será que você é valente o suficiente para seguir em frente? E tornar a sua vida relevante na terra? Ou você está esperando receber aquele grande milagre para ser feliz? E enquanto esse milagre não vem, você fica sendo só espectadora? Da vida dos outros ou da sua própria vida? Sem participar de nada? Sem ser parceira de Deus em nada? Como essa mulher que estava aqui toda amordaçada, toda acorrentada, cheia de ansiedade? Porque a gente gosta de falar do pecado de adultério, a gente gosta de falar do pecado da mentira, do pecado do roubo, do assassinato, da pedofilia. Mas a gente esquece que a ansiedade também é pecado. É tão pecado que Jesus disse, não andeis ansiosos quanto a vossa vida. Pelo que é a vez de comer, pelo que é a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, é pelo que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhem para as aves dos céus, não semeiam, não cegam, não a juntam em celeiros e vosso Pai Celestial as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que as aves do céu. Então por que a gente vive tão preocupada? Eu não sei aqui, mas lá em São Paulo tem um povo que vive preocupado com tudo. E Gideão estava tão ansioso, tão preocupado, tão angustiado, que ele foi malhar trigo no lugar onde se prensava uvas. Para muitos ele poderia parecer um covarde. Quem olhasse diria, ah, covarde, medroso. Mas Deus olhou para ele e viu um estrategista. Deus olhou para ele e falou, eu vou contar com esse rapaz ali. Eu não vou deixar que ele fique de fora dos meus planos. Ele é valente. Ele é corajoso. Tem muita gente se lamentando enquanto os midianitas roubam tudo. Ele está fazendo algo. Ele pelo menos está fazendo um movimento. Deus sempre se alia àquelas e àqueles que decidem se movimentar na hora da crise. A gente está vivendo uma crise, mas você não ficou em casa. Você veio para cá. Sinal de que você não está apavorada. Porque se você estivesse, você não estava aqui no meio dessa multidão. Você não estava, eu já vi um monte de gente aqui abraçando, beijando todo mundo. Eu não estou vendo ninguém com medo aqui. Eu estou vendo, é um bando de mulher cheia de fé. Que crê que Deus está no controle. Deus está, Deus está no controle. Deus está, Deus está. E quando Deus chegou diante de Gideão, E Deus chamou Gideão de valente. Olha o que Gideão disse. Ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco. Por que aconteceu tudo isso? Onde foram parar todos os milagres que os nossos pais contaram? Deixa eu te dar um conselho aqui nessa noite. Não espere que Deus te dê explicações sobre aquilo que Ele já te disse. Abra aqui a sua Bíblia comigo em Juízes, capítulo 6. No verso 7. Olha o que está dizendo aqui. Clamando Israel por socorro ao Senhor, Por causa dos Midianitas, Ele respondeu por meio de um profeta que disse. Assim diz o Senhor Deus de Israel. Fui eu que tirei vocês da escravidão do Egito. Fui eu que os livrei das mãos dos egípcios, De todos os povos que os oprimiam. Eu expulsei todos esses povos e dei a vocês as terras deles. Então eu disse, eu sou o Senhor, o seu Deus. Não sirvam os deuses dos amorreus que estão ao redor de vocês. Mas vocês não me deram ouvidos. O profeta foi levantado por Deus. Ele falou com o povo de Israel. Onde é que estava Gideon nessa hora? Ou ele estava lá e não prestou atenção, Ou ele estava no lugar errado e não ouviu a voz de Deus. Querida, você está no lugar certo ou na hora certa. E Deus está falando com você nessa noite. Deus está falando ao seu coração. Deus está te dando uma instrução para a vida. Pegue isso que Deus está te dando hoje. Use para melhorar da porta para fora. Porque não adianta ser santa só aqui dentro. Quando a gente é santa só dentro da igreja, A gente fica indignada lá fora. A gente se esconde do inimigo lá fora. A gente não tem força para conviver com aquilo que é diferente. Nem para andar na contramão do mundo lá fora. Porque aqui dentro a gente está protegida. Aqui dentro está tudo bem. Aqui é um pedaço do céu. Aqui a gente já está ensaiando para a eternidade. Mas lá fora a gente arrebata os pecadores e leva para a eternidade com a gente. A gente não pode ficar com isso aqui de bom só para nós. É muito egoísmo. Gideão estava naquele lugar de questionamento. Eu não sei se alguém aqui já viveu isso. O milagre que você queria não aconteceu do jeito que você esperava. Alguém aqui ou além de mim? Você escreveu a lista de oração no seu caderninho. E quando você foi ler, não foi bem assim que aconteceu? Você é dizimista e ofertante, mas já enfrentou crise financeira? Ou está enfrentando? Você já foi traída por pessoas próximas a você? Pessoas que deveriam te proteger, te feriram? Você já ouviu palavras duras, injustas na sua caminhada? Eu tenho certeza de que se eu fosse fazer uma entrevista aqui com uma... Algumas mulheres não precisariam ser muitas. Duas ou três ou quatro, a gente passaria a noite inteira aqui. Daria para escrever um livro. Dois, três. Com histórias de superação. E sabe de uma coisa que eu aprendo? Deus não nos explica tudo. Porque ele não existe para nos dar explicações. Ele não prometeu explicar sempre, mas ele prometeu estar presente sempre. Quando Deus chega diante de Gideão e é abordado com esse questionamento, Deus não respondeu nada. Deus apenas disse assim para ele. Gideão, a minha presença vai com você. Você vai vencer os midianitas porque eu vou estar com você. Aquilo que havia para ser dito já havia sido dito pelo profeta quando Deus o levantou diante do clamor do povo. Aquele era o momento em que Gideão tinha que obedecer cegamente a instrução de Deus. E nessa noite o Senhor te trouxe aqui para dizer, eu tenho uma instrução para você. O meu Espírito Santo já está falando ao seu coração. E você não vai sair daqui nessa noite enganada sobre aquilo que eu quero para você. Você pode estar vivendo a pior perseguição da sua vida, mas junto com essa perseguição, Deus também vai te dar um escape, querida. Deus vai te dar um livramento. Junto com essa tentação, Deus vai te dar força para resistir. Ele é poderoso. Ele permitiu que os midianitas se levantassem contra Israel. Mas Ele também se levantou diante do clamor de Israel e deu escape ao seu povo. Nessa noite Deus está ouvindo o teu clamor. Você aí na galeria, você aqui no meu lado esquerdo, no meu lado direito. Você que está aqui no meio dessa multidão. Deus te trouxe aqui nessa noite com um propósito. E Ele te chama de mulher valente. E Ele te chama de mulher relevante. E Ele te diz, você vai vencer os seus inimigos. E eu vou com você. E é por isso que a sua vitória está garantida. Deus pode te usar de uma forma sobrenatural. Mas Ele não vai abrir mão do seu potencial. Eu sei que muitas vezes as dificuldades do nosso dia a dia fazem com que a gente se enxergue no espelho de uma maneira inferior. A Bíblia diz que nós somos obra-prima da criação de Deus. Nós somos formadas de um modo maravilhosamente grandioso. A Bíblia diz que Deus já nos via quando nós éramos criaturas sem forma nenhuma no ventre da nossa mãe. E aí você pode perguntar como é que Deus pode enxergar tudo isso, todo esse universo, toda essa realidade. Como é que Deus pode ter domínio sobre tudo? Se eu entendesse tudo sobre Deus, Ele não seria o meu Deus. Eu é que seria o Deus dEle. Eu não entendo tudo sobre Deus, mas eu creio nesse Deus. Eu vivo na presença desse Deus e é isso que tem me sustentado. Deus chega para ele e diz, com essa força que você tem, siga em frente Gideão. Nessa noite eu vim dizer para você aqui, mulher relevante, com essa força que você tem, Deus vai te usar para vencer suas guerras. Você ouviu o que eu disse? Com essa força que você tem. Que força é essa? Você nem sabe o que tem. Você não está enxergando nada. Você não está vendo força nenhuma em você. Você não está conseguindo enxergar nenhuma luz no fim do túnel nessa batalha. Mas eu vim dizer para você que assim como Deus liberou essa palavra para Gideão, Ele libera hoje sobre a sua vida. Com essa força que você tem, siga em frente, eu vou te usar poderosamente. Ele ainda usa as coisas que não são para confundir as que são. Ele ainda olha para as coisas que não são como se já fossem. Eu lembro que quantas e quantas vezes, assim que Deus levou o meu filho faz três anos e meio, eu me arrastava para o altar para pregar a palavra, porque essa foi a direção que Deus me deu. Deus me falou, continue pregando. Enquanto você prega para você mesma, você mesmo ressuscita. Enquanto você recebe um abraço, esse abraço vai te curando. Enquanto você ouve um testemunho de uma mãe que também venceu essa luta, você é edificada, a sua fé aumenta. Não se isole, não fique sozinha trancada no quarto, porque vai demorar mais para ser curada. E eu obedeci a orientação de Deus. Eu acreditei que eu era valente, não porque eu me sentia valente, porque os nossos sentimentos nos enganam. Eu fui pela fé e hoje eu estou aqui. E se eu conseguir, você também consegue, mulher. Eu não sou feita de outro material. Eu continuei escrevendo canções. Eu tinha dito para Deus que nunca mais eu ia escrever uma música, que nunca mais eu ia subir no altar para louvar o nome dele, porque eu não tinha o que dizer, porque eu era uma derrotada. E o Senhor disse, mulher valente, eu sou contigo. Mulher valente, o milagre é você. Quando as coisas não acontecerem exatamente do jeito que você esperava, creia que o milagre é você. E Deus pode transformar a sua tragédia em um grande testemunho. Para muitos, como eu já disse aqui, Gideão era só mais um, ele era o menor da sua família, ele era o mais pobre, o mais insignificante, a sua tribo era insignificante. Aos olhos de Israel, ele dizia, pelo menos era assim que ele enxergava. A minha tribo é a menor, a minha família é a mais pobre. Ó a vida, ó azar, quem sou eu? Eu não sou ninguém. Deus gosta muito de pegar quem não se acha, porque quem se acha, Deus não acha, não. Que bom que você não se acha. Pode deixar que Deus vai te encontrar. Deus vai te encontrar aí no meio dessa multidão, você pode estar escondida aí. Você pode estar dizendo, eu vou lá porque eu estou sendo forçada, eu vou lá arrastada, eu não quero ir. Eu vou lá para cumprir uma agenda, eu vou lá porque minha amiga chamou, não foi nada. Você veio aqui porque o Espírito Santo te trouxe aqui. Porque tem um propósito para você estar aqui. Porque Deus quer te juntar com esse exército de mulheres valentes. Deus quer que você seja um milagre que se multiplica. E ele não vai desprezar o seu potencial. Deus pega Gideão e diz, não tenha medo do inimigo, das batalhas. E eu vim aqui para dizer para você, mulher, não tenha medo do amanhã, não tenha medo do que pode acontecer, tenha medo de pecar, tenha medo da ausência de Deus, tenha medo de Deus não estar com você nisso. Mas não tenha medo do resto. Porque se você for uma parceira de Deus nos projetos dele, a vitória é garantida. Não é que Deus precisa da gente. Eu não gosto de dizer isso, de usar essa expressão. Deus não precisa da gente. Deus precisa de você. Eu não acho que Ele precisa, não. Eu acho que Ele me dá o privilégio de participar dos seus eternos propósitos. Quem quer ficar de fora dos propósitos de Deus? Aqueles que estão escravizados, como já foi dito aqui nessa peça, tão linda que nós vimos aqui, pela ansiedade, pelo medo, pelo sentimento de derrota, pelo pessimismo, pela angústia. Pessoas estão adoecendo emocionalmente, dando brecha para Satanás cada vez mais. Porque elas declaram com a sua própria boca que elas não são nada, que elas já perderam. E Deus nos deu uma arma poderosa, que é a palavra. Deus criou tudo pelo poder da palavra. E muitas vezes nós estamos usando as nossas palavras para trazer maldição sobre nós mesmas. Amadas, quando eu passei todos os dias desses últimos anos declarando, o milagre sou eu, o milagre sou eu, o milagre sou eu, eu repeti isso como um mantra na minha vida até que eu mesma pudesse acreditar. Vocês acham que toda vez que eu disse o milagre sou eu, eu estava me sentindo um milagre? Não. Muitas vezes eu disse isso me achando uma desprezada, uma abandonada, como Gideão. Senhor, se o Senhor é Deus, cadê os milagres? Se o Senhor é Deus, por que que não aconteceu? Se o Senhor é Deus, por que que aquilo que os nossos pais nos ensinaram não aconteceu com a gente? Deus não deu explicação para ele. Deus às vezes não explica. Mas Deus esteve presente. Deus nunca abandonou o seu povo, mesmo eles tendo pecado. Deus não abandona a gente. E quando a gente clama, Ele vem. E a Bíblia diz, buscar-me eis e me achareis, quando me buscar, diz de todo o vosso coração. Você está com o seu coração nessa noite disposto a buscar a presença de Deus, minha amada? Pode ter certeza que não tem como você não usufruir dessa presença maravilhosa. Não tenha medo. Ai, Senhor, como é que eu posso livrar Israel? Eu sou pequeno. Meu grupo é pequeno. Minha família é pequena. É insignificante. E o Senhor responde, eu estarei com você. Certa vez, Moisés disse para Deus, Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça nem sair daqui. E o Senhor disse, a minha presença vai contigo para te fazer descansar. Se você está precisando de descanso nessa noite, eu vim aqui para dizer que a presença de Deus vai te proporcionar esse tempo de descanso. Oh, Senhor, vem com a tua presença e nos dá um tempo de refrigério nas nossas famílias, nas nossas vidas pessoais, na nossa nação. Quem é que precisa desse descanso aqui em Deus? Também tem tempo de descanso, gente. Não é só tempestade a vida, não. Não pense que a vida do crente só é luta, não. No mundo tereis aflições, mas não é só tereis aflições, não. Tem também momento de alegria. Tem também hora de dar risada. Eu encontrei ali com a pastora Ju, com a pastora Luísa no avião, vindo de onde? Da Disney. Andei de montanha-russa. Dei um monte de grito, de risada. Passei vergonha também. Na hora da foto, com a cara toda torta. Deus nos dá momentos de tempestade, mas Ele também nos dá momentos de bonança. E nesses momentos, Ele nos instrui, Ele nos ensina, Ele nos faz crescer, Ele fala aos nossos corações. Nessa noite, o Senhor está te dando aqui, nessas horas, nesses momentos que você está passando aqui dentro desse templo, Deus está te dando um momento de calmaria, de bonança, para ministrar o teu coração, algo precioso que você vai poder usar toda a vida. Você vai poder usar na hora da tempestade, você vai poder usar na hora da bonança, porque tem gente que também não serve para ser crente quando vai tudo bem. assim como tem gente que acha que Deus os ama menos quando as coisas vão mal. Ei, querida, eu vim te dizer hoje que o amor de Deus está intacto por você, haja o que houver, aconteça o que acontecer. Até quando a gente peca, Ele nos ama. Ele não ama o pecado, Ele não compactua com o nosso pecado, mas Ele nos ama, o Seu amor permanece intacto. E Gideão estava prestes a entrar na história de Israel. Um covarde, entre aspas, escondido, malhando trigo no lagar, Deus aparece para ele e diz, avante Gideão, porque o Senhor é contigo. Mas ele estava com medo. Deus disse, não tenha medo. Gideão cheio do Espírito Santo de Deus convoca um exército. E Deus olha para aquele exército e diz, tem muita gente. Manda embora todo mundo que está com medo. Todos os medrosos fora. E o povo se revelou naquela hora. olha o que que a Bíblia diz. Mais de 20 mil homens saíram daquele exército. 22 mil. Ficaram só 10 mil. Porque como eu disse a vocês aqui, Deus age no sobrenatural, mas Ele não despreza o nosso potencial. Deus está chamando nessa noite aqui um exército de mulheres valentes. para que lá fora o mundo possa ver a glória de Deus na sua vida. É preciso que você decida vencer o medo. O medo até certo ponto Ele te defende, mas quando Ele passa do ponto Ele te paralisa. Deus não quer você paralisada diante da batalha e ainda atrapalhando a vitória dos outros. Lembra o que aconteceu com os espias que entraram na terra prometida? Eles voltaram de lá e desmaiaram o coração de todo mundo porque eles ficaram com medo. O Senhor não te chamou para contaminar o coração das pessoas com o seu medo. O Senhor te chamou para contagiar o coração do mundo lá fora com a sua coragem em Deus. Coragem de passar pelas adversidades. Coragem de abrir os olhos todo dia. Coragem de sair da cama. Coragem de pentear o cabelo e ir para a casa de Deus ou ir trabalhar ou fazer uma refeição para a sua família. Coragem de seguir em frente. coragem de ir em frente apesar de não saber o que vai acontecer. Jesus certa vez disse basta a cada dia o seu mal. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas que nós precisamos nos serão acrescentadas. Nós temos que viver o hoje. Nós temos que viver o agora. Nós temos que olhar para trás com gratidão. Olhar para hoje com coragem e olhar para o futuro com esperança. senão a gente vai ficar paralisada no medo e Deus não te chamou para viver paralisada pelo medo. A gente está vivendo um tempo amadas eu não preciso nem dizer né mas os últimos dados por causa desse coronavírus um vírus olha o que um vírus fez na humanidade 5 mil mortes em todo o mundo mais de 5 mil mortes a torre Eiffel e o museu do Louvre fecharam por tempo indeterminado acho que isso nunca aconteceu 3.180 pessoas morreram na China a Europa se tornou o novo epicentro da pandemia do coronavírus tem mais de 130 mil casos de coronavírus no mundo 514 mortes no Irã mais de 1.200 mortes na Itália hoje eu falei com uma amiga minha que mora na Itália ela disse Exla se a gente sair a polícia aplica uma multa de 200 euros e as vezes as pessoas são presas por saírem de casa só pode sair uma pessoa por família uma vez no dia para uma emergência tipo comprar comida ou ir a uma farmácia alguma coisa muito séria eles estão realmente em estado de alerta minha irmã está lá em Portugal e ela disse para mim Exla eu estou desesperada eu vou para o mercado toda hora e compro tudo porque está tudo acabando não tem mais água não tem mais álcool em gel não tem mais vários produtos de higiene pessoal a gente está estocando tudo porque a gente não sabe até quando isso vai durar no Brasil são 151 casos de infectados quem chegar do exterior tem que ficar em isolamento por 7 dias essa ordem foi dada hoje e o presidente não está com coronavírus tá gente nos Estados Unidos eu soube hoje pelo meu filho que as reuniões com mais de 200 pessoas foram proibidas ou seja esse culto aqui impossível acontecer lá os pastores estão fazendo culto online e nós estamos aqui na casa de Deus nós precisamos agradecer muito a Deus por isso nós precisamos realmente agradecer a Deus porque nesse momento pelo menos nesse tempo ele está permitindo que o Brasil sustente esse povo em oração e nós fazemos parte disso é claro que nós também temos que tomar cuidado é claro que nós temos que ser prudentes claro graças a Deus que o povo brasileiro adora água com sabão adora tomar banho porque esse coronavírus tem uma cápsula de gordura ao redor e ele não resiste a água e sabão então continue tomando seu banho muitas vezes por dia querida não viva amedrontada desesperada pelo medo mas seja prudente olha aqui como é que Deus ele conta também com os prudentes ele disse para Gideão assim manda embora os medrosos foram embora quantos? quem lembra? 22 mil só que não satisfeito Deus falou assim ainda tem muita gente os medrosos foram embora mas ainda eu quero saber quem é que tem prudência astúcia para continuar nessa batalha então Gideão você vai fazer um teste aqui você vai separar esse povo em dois grupos o primeiro grupo aqueles que bebem água na mão lambendo como fazem os cães o segundo grupo você vai ver quem é que ajoelha e põe a boca na água e bebe assim igual animal desce com os soldados até a fonte e repara sabe quantas pessoas beberam água levando a mão à boca? quem sabe? quem sabe? por isso que eu gosto de igreja que tem escola dominical escola bíblica repete comigo 300 para você não esquecer mais nessa noite a minha pergunta para você é o seguinte mulher eu já estou acabando mas me responda uma coisa você é corajosa e prudente ou você é medrosa e desplicente? hein? como é que você tem reagido diante dessa crise que você está vivendo? não estou falando só do coronavírus não estou falando de tudo na sua vida como é que você reage diante das notícias ruins diante das tragédias? diante das adversidades diante das portas fechadas diante dos conflitos como é que você tem lutado suas guerras? é assim que eu luto minhas guerras de forma corajosa e prudente ou medrosa e desplicente que tipo de guerreira você é? você já pensou numa estratégia para se defender do inimigo nesse tempo de crise por exemplo se o Brasil entra nessa quarentena doida aí igual na Itália igual nesses países já pensou no que pode acontecer? como é que você vai fazer? já começa a estudar uma estratégia de vitória já se antecipa ao diabo já começa a colocar diante de Deus as suas ideias já deixa o Espírito Santo te usar já deixa o Espírito Santo usar tua boca para profetizar bênção para profetizar um futuro de bênção e de vitória sobre o coronavírus e sobre todas as crises que estão sendo colocadas diante de nós pelas mídias porque se a gente depender das mídias para acreditar que o Brasil vai dar certo a gente está ferrado nós somos um povo de fé nós nos antecipamos e profetizamos é isso que a gente faz é assim que a gente luta as nossas guerras porque a gente acredita num Deus que está no controle Deus não é só Deus dos países de primeiro mundo Deus é Deus do Brasil também e chegou a vez do Brasil você vê que antes de Deus dar essa vitória enorme para Israel sobre um povo que era incontável que era um povo era um povo preparado para a batalha um povo que tinha um poder bélico muito grande eles estavam vivendo a pior crise das suas vidas a crise vem mas nós não somos impedidos de sonhar com a vitória depois que Deus separa os medrosos depois que Deus tira os imprudentes ele chega para Gideão e diz assim Gideão agora você precisa se encher de coragem você não pode ter medo você é o líder então você vai lá no arraial do inimigo e você vai ouvir o que eles estão dizendo e Gideão foi lá de noite com o seu servo e quando ele chegou lá ele escutou um sonho o que um dos soldados tinha tido e nesse sonho o soldado teve uma visão de que um pão de cevada rolava pelo acampamento dos midianitas e destruía tudo e o outro soldado ainda deu a interpretação do sonho e disse assim só pode ser o Gideão que vai vencer os midianitas porque Deus deu os inimigos nas mãos dele gente quando Deus tem um plano de vitória para nós ele já começa a colocar o futuro do diabo na boca dele o diabo vai ser lançado no inferno no lago de fogo ele e os seus anjos seja qual for a vitória que você precisa eu quero dizer que Deus já tem essa vitória pronta o cordeiro já venceu o cordeiro já venceu na cruz do calvário ele resolveu o problema das nossas crises das nossas lutas das nossas guerras dos nossos dilemas das nossas preocupações e principalmente ele venceu o pecado essa vitória foi esmagadora foi o primeiro show pirotécnico que teve na face da terra porque a Bíblia mandou Gideão subir com 300 homens para o cume do monte com cornetas vasos e tochas e quando esses 300 homens primeiro os 100 depois os outros tocaram as cornetas quebraram os vasos e levantaram as tochas a Bíblia diz que Deus confundiu os inimigos e eles lutaram entre si e todos foram derrotados e Israel venceu aquela batalha aplauda o Senhor bem forte por essa vitória que Deus deu a Israel e a você fica de pé no seu lugar nesse tempo nesse tempo de crise Deus quer levantar um exército de mulheres relevantes você não precisa ser perfeita você não precisa ser rica famosa você só precisa ser valente estratégica e obediente ao chamado de Deus quem é que está disposta repita comigo mulher valente é isso que eu sou e o Senhor é comigo nessa noite o Senhor chama para tocar a buzina quebrar o vaso e levantar a tocha